Ele sempre considera, nem é... Ele sempre considera, nem é... Ele sempre considera. Ele não vai ter. Então, não vai ter. Ah, é o 6 de novembro. Sim. 6 de novembro, interino em Rauna. Ex-governante me explica, nem lamenta a atitude vice-ministra Elia António Amaral, no ministro interino Bonifácio Mokoli dos Reis, também dá o malo poder e a diretor Cirene OIN. Ex-vice-ministro de Saúde, Luís Lobato, afirma Bajemen e a Nyeqnar Fati em Delta Nova, Sabaduné. O Ministério da Saúde, o setor IDNB é importante ter que ter de alta prioridade na Nação Unida. Quando temos com a nova saúde, educação, agricultura, setor de prioridade. Nós somos ex-Vice-Ministro e sentimos o que aconteceu. A disputa foi a disputa. E nós temos tudo. Há tudo e a incerteza do desenvolvimento do setor de saúde. Bem, depois de que aconteceu com a medida, a disputa de poder. Primeiro, nós temos o governo e a aliança maioria parlamentar. Governo MP. Nós temos o governo da Nação do povo. O time do povo. Nós somos do Ministério da Saúde. Nós somos líderes do vice ministro da Saúde. Nós somos do ministro da Saúde, o ministro da Saúde, nós somos profissionais do Saúde. Eu sou o fundador do Ministério da Saúde em 2000, com equipa médica, doutor, enfermeiro, parteira, amém, 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 estímulo, é estímulo, é estímulo, é estímulo profissional do Health Working Group, na história, estabelecimento de saúde, depois mais o interesse da turismo, depois mais a transição em Laran e depois o remédio do Ministério da Saúde da República Democrática do Timor-Leste. Luiz Lobato, chefe do 8º Governo Constitucional, está em troca de liderança na Ingruane. A discussão entre a vice-ministra para cuidar da saúde primária Elia Antônio Amaral no ministro de saúde interino Bonifácio Mokoli dos Reixinê, Sae Viral e Remédia Social, Nebe Ema Barak, Focomentário, Sente Triste, Rojahalok, vice-ministro Nenguanen, Gasparinha de Souza, Jacinto Fuca, Jemen.